A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui de novo para mais uma aula. Eu sou a Tia Denise e nós estamos aqui hoje para a nossa lição de número 4 da nossa revista Juniores, da classe de 9 e 10 anos. Para iniciar a nossa lição, vamos fazer uma oração? Vamos lá, fecha os olhinhos junto com a tia, vamos orar. Papai do Céu, obrigada Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprender mais um pouquinho da Tua Palavra, Senhor. Dos Teus feitos tão grandiosos em favor da vida dos Teus servos no passado e que Tu ainda continua fazendo na nossa vida também, Senhor. Seja conosco, nos dando entendimento e sabedoria para compreender o Teu falar, Senhor, através dos feitos e das histórias dos Teus filhos no passado. Seja conosco, Senhor, derramando a Tua misericórdia em nossas vidas, na vida de cada criança, cada família que está assistindo a essa aula, Senhor. Eu Te peço. Amém. Então, o título da nossa lição de hoje é O dia que os luminares obedeceram. Então, nós já vimos que Moisés libertou o povo de Israel lá do Egito, né? Que Deus chamou ele, capacitou ele para libertar o povo de Israel do Egito. E aí, eles vencem a luta contra os amalequitas, né? Com Moisés erguendo o cajado. E aí, nós vamos para a parte em que Josué ora, né? E eles pelejam e derrubam as muralhas de Jericó. E hoje, nós vamos ver mais um pouco da história do povo de Israel sendo liderado por Josué. Então, os luminares que fala no título da nossa lição é o Sol e a Lua. O nosso versículo de memorização diz assim A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então, é um versículo muito bonito da Bíblia, né? Que traz uma mensagem muito bonita para a gente falando que A oração de uma pessoa que é obediente a Deus, né? Porque precisa ser obediente a Deus Para Deus abençoar e usar de seu poder, né? Vamos repetir com a tia uma vez para a gente memorizar? Então, vamos lá. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A nossa leitura bíblica da história de hoje se encontra lá no livro de Josué, no capítulo 10, do versículo 1 até o 14. Que está registrado a história que vocês vão conhecer hoje. Então, vamos à nossa história. Deus cuida do seu povo e protege de seus inimigos. Então, a gente já vem aprendendo desde a lição 1, né? Que Deus está cuidando do povo de Israel E livrando eles do Egito, né? Da escravidão e abençoando eles para eles vencerem os inimigos. Muitas foram as guerras que os israelitas travaram a caminho da terra prometida. O lugar de paz que foi prometido a Moisés Quando o Senhor tirou o povo de Israel lá da terra do Egito. E nessa jornada deles, outra batalha estava surgindo. Então, o rei de Jerusalém soube que Josué havia feito um acordo de paz com o rei lá da cidade de Gibeu. E também que Israel possuía um exército muito valente. Então, o que ele fez? Ele foi lá e se aliou com quatro reis de outras cidades que não gostavam de Israel. E também não gostavam do povo de Gibeu. Da cidade de Gibeu. Então, eles se reuniram a fim de formar um grande exército com muitos carros. E assim, lutar contra os Gibeonitas. Então, assim que ficou sabendo disso, O rei de Gibeu enviou um mensageiro a Josué pedindo que viesse socorrer eles, né? Então, o líder do exército israelita correu para o acampamento e reuniu os soldados e partiu para ajudar os Gibeonitas. Mas, no caminho, Deus falou com Josué que Deus ia dar vitória para o seu povo mais uma vez. Então, quando ele chega lá com o exército dele para defender os Gibeonitas, os soldados inimigos ficaram apavorados e fugiram, né? Quando viram o exército de Israel lá se aproximando. Mas, se o Senhor fez cair do céu sobre eles uma grande chuva de pedras de gelo. E, com isso, muitos deles não sobreviveram, né? Conforme caía a chuva, as pedras em cima deles, eles já morriam. E a guerra entre os cinco reis inimigos e o exército do Senhor foi uma das piores batalhas enfrentadas por Josué. Porque os homens apareciam de todos os lados e eles já estavam cansados. E, para piorar a situação, os soldados israelitas perceberam que o sol já estava se pondo. E agora, né? No escuro, os inimigos seriam mais habilidosos. Por quê? Porque eles estavam nas terras deles, né? E os israelitas não conheciam aquele lugar. Então, eles temiam ter que lutar no escuro, porque aí eles estariam em desvantagem. Só que, nesse momento, o Josué, ele lembra de todos os milagres que o Senhor fez para preservar a nação de Israel. De ser destruída, né? Deus não ia tirar eles lá do Egito, fazer eles atravessar o Mar Vermelho, né? Derrotar os amalequitas. Chega lá, derrubar os muros, né? De Jericó, as muralhas, para eles virem ali e morrer na mão desses cinco reis. Então, no meio lá da batalha, o coração de Josué, ele se enche de confiança e coragem. Então, ele ora a Deus. E aí, Deus fala com ele. E, no meio da batalha, o Josué levanta as mãos para o céu. E ele fala num ato de fé, restito do poder de Deus. Sol, detente em Gibeão. Então, pare em Gibeão. E aí, ele fala para a lua também. E tu, lua, no vale de Agilom. E a lua parou. Então, ele falou, sol, pare e a lua não se levante. E assim, o dia não acabou, enquanto Israel não venceu a guerra. Então, enquanto os soldados israelitas não venceram a guerra, a terra não se moveu, né? O sol ficou no lugar e a lua também. E aí, esse dia ficou muito marcado na história de Israel. Jamais foi esquecido. Porque nele, o Senhor Deus dos Exércitos ouviu a voz de um homem, né? Josué ouviu a oração de Josué e fez parar o sol e a lua. Esticou o dia para que os israelitas conseguissem vencer, né? Mais essa batalha. E aí, Josué diz para os seus soldados, Então, assim, Josué e os israelitas derrotaram por completo, quase exterminando todos eles. Alguns conseguiram escapar e refugiaram-se em cidades fortificadas. Mas o exército inteiro voltou em segurança junto com Josué ao acampamento lá em Maquedá. E depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Porque Deus ouviu o clamor, né? Do seu servo Josué. Josué e fez com que o sol se detivesse nos céus. Esse foi o dia mais longo em toda a história da humanidade até hoje. Esse dia da luta, né? Da guerra. Foi o dia mais longo. Por conta disso, Israel obteve vitória sobre os seus inimigos. Então, essa história, ela é singular, né? Diferente em toda a Bíblia, em toda a Escritura Sagrada. Pois jamais se ouviu dizer a respeito de algum Deus, né? Que eles adoravam. Ouvir e responder ao clamor de um homem, como Deus respondeu ao clamor de Josué. Mas aí, o que a gente tira de lição disso é que essa história do Josué é mais uma história. E mais de exemplo, né? Um exemplo para a gente que a obediência a Deus, ela resulta em grandes milagres. Josué, ele havia recebido a promessa de Deus, né? Quando ele foi guiar o povo no lugar de Moisés. De que ele não estaria sozinho. Pois o Senhor estaria com ele. E faria com que ele entrasse com todo o povo israelita na terra prometida. Só que Josué deveria obedecer aos monumentos do Senhor. Sem se desviar deles. Nem para a direita e nem para a esquerda. Mas ele seguir firme. Cumprindo a vontade de Deus, né? E aí, por isso, que o nosso versículo, né? Memorizando o nosso textuário, diz. Que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, né? Então, como Josué, ele era muito obediente a Deus. Então, a oração dele foi ouvida nos céus e Deus tomou providência. E aí, o que Deus mostra para a gente com tudo isso? Que ele intervém a favor do seu povo, né? E ele realiza milagres. São alguns milagres diferentes do que era realizado naquela época. Outros são iguais. Mas o Deus é o mesmo. O Deus que Josué serviu com o povo israel. E o Deus que a gente serve é o mesmo. A obediência precisa ser a mesma, certo? Então, vamos orar para encerrar a nossa aula? Vamos lá? Fechem os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais uma aula, por aprendermos mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Por ter nos mostrado mais uma vez quão grande és Tu. Seu poder é infinito, Senhor. Não se compara a nada deste mundo. Obrigada, Deus, por estar sempre conosco, nos guiando, nos orientando, nos alimentando com a Sua Santa Palavra, Senhor. Nos dê, Pai, uma semana abençoada, de tranquilidade, de saúde, Senhor, de paz. Seja conosco, Deus, nos abençoando, onde quer que esteja a planta dos nossos pés. Seja, Senhor, com cada criança, cada família, Deus, que está acompanhando essa aula. Que todos nós possamos vir a ser como Josué, Senhor, obediente a Ti, não nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Seja, Senhor, com cada um de nós, estendendo as Tuas mãos o Teu manto de misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Te peço, Senhor. Amém. Um beijo da Tia Dê para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. A gente espera vocês aqui. Não deixem de assistir a próxima aula, não, tá bom? Até lá. Beijão.